Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo Brasil. Nesta semana temos a super quarta com decisão de juros do Brasil e nos Estados Unidos. Vai ser muito importante. A expectativa é que cortem juros lá e subam por aqui. Por aqui também vai sair a inflação medida pelo IGP-10, além dos dados da arrecadação federal e relatórios das receitas e despesas públicas. Também teremos vencimento de opções. Na quarta-feira, vencimento de opções sobre o índice e na sexta-feira vencimento de opções sobre ações. Nos Estados Unidos, no dia da super quarta, dia 18 de setembro, depois da decisão de juros, tem a coletiva do Mr. Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que todo mundo vai acompanhar para tentar encontrar pistas sobre o rumo dos juros na América daqui para frente. Também saem os dados do varejo e o desempenho da produção industrial dos Estados Unidos. Além disso, estão previstos vários indicadores do setor imobiliário, como concessão de alvarás, novas construções e vendas de casas. Na Europa, também tem decisão de juros. Nesta semana, vai ser na Inglaterra. A semana passada foi a do Banco Central Europeu. E também saem a confiança do consumidor da zona do euro e a inflação ao consumidor. Na China e no Japão, os bancos centrais também vão decidir seus juros. É semana de juros! O Japão pode subir os juros de novo. A China vai ter dois dias de feriados, amanhã e terça-feira. E, claro, as bolsas vão ficar fechadas nesses dias. Além disso, o mercado vai continuar monitorando as duas guerras, o conflito de Hamas e Israel e da Rússia contra a Ucrânia, a crise imobiliária na China e seus desdobramentos na desaceleração da segunda maior economia do mundo, os ataques no Mar Vermelho, os navios do Mar Vermelho e os ruídos fiscais no Brasil. E agora, a eleição americana entrou de vez no radar dos investidores até o dia 5 de novembro. Eu sou Pablo, tenho o lindo domingo em família! Oi, Torio! Agenda Touro de Ouro